Primeira coisa que eu quero saber é como que eu vou pôr essa jossa na minha cabeça Olha, agora foi, mas tá me batendo bastante na primeira tentativa Foi melhor agora Vou dar uma ajustadinha aqui Eu acho que, acho que tá certo Oi gente Valeu que eu tô com uma tipóiazinha aqui no braço E o vídeo é sobre isso, né? Que eu tô com o meu braço direito doendo, feito cão Porque eu e a Kiara sofremos um acidente É Então a gente vai gravar, eu vou... A única coisa que eu consigo gravar hoje, e olha lá ainda É o Estarcebo Online com uma mãozinha só aqui à minha esquerda Eu não sou canhota, vai ficar horrível, mas é só pra contar a história e criar conteúdo Porque o YouTube não pode parar, senão eu morro de fome, meus cavalos também, né? Mas, enfim... Seguinte, tá, vou tentar dirigir o cavalo só com a... Vai, vai, vai... Tá, vai Vamos conversar aqui enquanto a gente joga E esse vídeo vai ser de um alerta porque eu quase fui de arrasta pra cima mesmo, gente Eu quase fui de arrasta pra cima, foi terça-feira, final da tarde Que eu estava montando a Kiara, né? Vamos, vamos... Olha, eu acho que eu não vou poder ficar girando câmera pra você ver os movimentos do meu cavalo nem nada Porque minha outra mão está inativa E se eu mexer só um pouquinho, ó, já dói Só uma erguidinha de ombro já... Nossa Senhora, cara Tá doendo muito Ele já faz uns, o que é, uns... Quatro dias que eu estou com dias de poia já, sofrendo aqui É Mas, enfim, então eu estou fazendo esse vídeo pra alertar vocês, tá, gente? E mostrar aqui pessoas, tanto iniciantes, né? E assim como cavaleiros em Amazonas mais experientes Eu me considero um pouco mais experiente, tenho mais experiência Também caem do cavalo, né? No caso, foi meio que a Kiara quase caiu comigo junto Sorte que ela não caiu Mas quase que ela foi no tombo junto comigo, né? Mas vamos contar a historinha pra vocês Enquanto isso, já que eu não sei se eu vou conseguir fazer a corrida Porque eu não consigo olhar as direções, né? Eu acho que eu vou ficar catando frutinha aqui Catando esse negocinho brilhante aqui Porque é isso, né, gente? É o que nós temos pra hoje, né? Meu braço não está mexendo bem Ele melhorou um pouquinho, mas não está 100% Então, opa, a história, gente Eu estava trabalhando a Kiara, né? Treinando ela, corrigindo umas bardinhas dela, né? Que fazia um mês que eu não lutava E ela estava treinando, trabalhando, trotando Galopando ela aqui na pista Tudo certinho E quase no final do treino, né? Eu estava dando os galopes com ela E basicamente... Opa, cavalo, um roscador, hein? Basicamente ela tropeçou comigo, gente Ela deu um trupico, assim, no galope Você imagina a velocidade que ela estava galopando Levou um trupico, né? Ela tropeçou, literalmente E no... Ela deu um trupico Quando ela tropecou Ela deu uma caída de joelhos, né? No... Na pista Aí com essa... Com essa queda de joelho Ela me arremessou pra frente, né? Ela me jogou pra frente Mas ela ainda recuperou e levantou Só que eu acho que nesse arremesso Que me jogou pra frente Eu tentei voltar pra trás, né? E eu acho que sem querer Eu agarrei na boca dela E ela estava de bridão E sem querer Eu jamais faria isso querendo, né? Eu acho que eu cutuquei o céu da boca dela com bridão É o que veio... Na hora que eu caí eu não lembrava de nada Não sabia nem como cair Agora que eu estou processando Eu comecei a pensar, a pensar Fiquei pensando todos esses dias Pensando o que eu fiz de errado Pra relatar pra vocês também, né? Na hora que eu caí, gente Eu bati a cabeça tão forte Que eu não consegui ver como eu caí Tipo, só sumiu da minha cabeça tudo, sabe? Depois que veio voltando a cabeça Voltou na memória, né? Enfim E basicamente Quando ela caiu Eu tentei fazer ela voltar E pra ela levantar a cabeça Que ela estava picando Quando ela voltou Eu ainda erguei a cabeça dela, né? Na minha reação De eu querer voltar pra cela, né? E acho que deu um tranco na boca dela Com bridão E nisso Eu acho que ela ficou meio pistola da vida Ainda deu um pulinho, né? Deu um coicinho pra cima E eu já tava toda desequilibrada, né? Aí eu falei Ah, pronto Agora eu vou cair, né? Porque ela já topicou Já me arreguessou aqui no pescoço dela Já tô caindo Né? Basicamente Aí o que aconteceu? Aí eu simplesmente Cara, se ela cair junto comigo É pior Porque ela ia cair em cima de mim Então eu basicamente Eu só tirei os pés do estribos Pra não ter risco De ser arrastada pela égua, né? Pra não ser levada E acontecer alguma coisa pior Ou ela cair em cima de mim, né? Eu só tirei os estribos E me joguei de lado Eu me joguei Literalmente me joguei dela Eu tentei cair Cair rolando, né? Cair rolando do cavalo Que é o certo Pra você amortecer a queda Então eu tirei os estribos E me joguei de lado Pra se ela caísse em cima de mim Ela ia cair um pouquinho Melores pro lado Assim, vamos dizer Mas ela não caiu Por sorte, ela não caiu Só eu que caí dela, né? Eu tentei me arremessar Basicamente Porque eu não ia conseguir Ficar na cela E se eu tentasse ficar Do jeito que eu tava Podia ser pior Eu prender o pé no estribos De algum jeito ali E ser arrastado Então eu preferi Se vai cair em cima de mim Eu me jogo pra não cair em cima de mim Ou se só eu cair Melhor que eu não seja arrastado Então eu vou tirar o pé no estribos E gente Esse tombo que eu levei Basicamente Eu tô conversando Com cada coisa aqui Eu estava de capacete E mesmo assim De capacete Eu senti uma dor Imensa na cabeça Muita dor de cabeça Muita dor de cabeça Eu já levei uns tombos Na minha vida de cavalo Assim que Olha Foi osso Já fiquei um mês Sem andar Quando eu queria ir de cavalo Já, um monte de coisa Mas Entre todos os meus tombos Esse foi o pior E eu quero aproveitar Esse acidente Pra fazer vídeo Não é brincadeira É pra alertar vocês mesmo Pra alertar vocês Porque Eu estava de capacete E mesmo assim Eu senti uma dor Muito forte de cabeça Eu tava caindo no chão O Luiz Foi ver se eu tava bem Eu só falei pra ele Olha Vamos pro médico Raio X do braço E raio X da cabeça Porque eu bati a cabeça Falei pra ele Aí Ele basicamente Esperou eu conseguir me levantar Eu me levantei Mas eu levei um tempinho Pra levantar Porque eu não conseguia Tava ali Igual um pedacinho de esterco Jogado no chão, né Aí eu fiquei Me recuperando Recuperando Daí eu mexi as pernas Ver se eu não tinha Quebrado nenhuma coluna Nem nada, né Aí eu vi que eu não quebrei nada Falei Ah, tá Eu consigo levantar Mas Levantei Carregando meu braço Mole do meu lado Porque o meu braço Não mexia mais Não funcionava mais Meu braço Já era Já arregacei O braço tudo Daí a gente foi pro médico Fizeram um raio-x lá Fui pelo SUS, né Que é uma maravilha, né Mas Fizeram um raio-x na minha cabeça E do meu braço Só que Cara, os médicos do SUS A médica que me atendeu É um amor, né Cara, foi bem querida comigo Mas O médico que trabalha na área de raio-x Meu Deus, cara Você é muito açougueira Eu tô com o braço quebrado Doendo E você vem sacudir meu braço Você é doente da cabeça Desculpa Desculpa Sério Eu quase desmaiei Na sala de raio-x Eu vi tudo branco Porque ele não parava De mexer meu braço E Tava horrível Eu quase desmaiei Na sala de raio-x Vixe, vou desmaiar Só me Só abracei a máquina De raio-x lá E vai Tira foto sim mesmo E é nóis Porque Aquele cara É meio louco Mas enfim Uma sobrevivência Gente, o que eu quero dizer Tipo, de capacete Eu estava de capacete Se eu não estivesse de capacete Nesse tombo Eu não estaria mais Entre os vivos Meus amigos Não estaria mais Entre os vivos Se estivesse Provavelmente Eu Estaria paraplégica Ou sei lá Então O que eu quero deixar De alerta pra vocês Gente Tem muita gente Principalmente no Tick-tock da vida Que vê meus vídeos E me zoavam tanto De ver Eu sair com a Kiara Na rua Cavalgando na rua Tipo, simples Cavalgada E de capacete Falavam Nossa, aqui é a B Ela usa capacete Tipo, eu saio na rua Cavalgar com o cavalinho dela Não sei o que Me zoavam muito Tem gente que acha Que o capacete É só pra Cavalo chucro Cavalo bravo E tal Pra esporte Salto Vipismo Enfim, etc Mas gente A Kiara É mansa Me respeita E ela simplesmente Tropeçou Eu quase morri Por causa de um tropico Ela não Não é uma égua ruim Não foi Não uma égua bárbara Tipo Eu costumo até dizer Gente, que o pior tombo Não é aquele que o cavalo Colocou a ver Pra te derrubar É o tombo do tropico É o tombo que você Não tá preparado É muito rápido Acontece as coisas Acontece um momento Ele muito rápido Não dá tempo De você agir Nem nada A única coisa Que eu tenho que fazer É tirar os estrelos E jogar de lado Porque se ela Cares em cima de mim Já era E eu digo Que é o pior tombo Porque às vezes eu monto A bealdade Às vezes eu monto Os outros cavalos aqui E que eles são Eles gostam Das corcove Mas quando eles dão Um corcove Eles me avisam Abaixa a orelha Pressiona o fuço Ergue a cabeça E vai dar o corcove Dá tempo de eu me preparar Pra me segurar em cima Mas um tropico Com a galope Pelo amor de Deus Quem é que segura Quem é que fica em cima Cara Deu um tropico ali Que é um ego super mansa E eu E fico alerta Tem gente que fala assim Ai Mas é coisa de abeia Sua capacete Uma ego é mansa Tranquilo Que simplesmente tropeçou Um dos piores Incidente É quando o cavalo tropeça Não quando o cavalo Corcove Porque você tá preparado Agora quando é tão rápido Um tropico tão rápido Assim você não tá preparado Então gente Pessoal que fala que eu sou abeia Pra usar capacete E tal Não sei o que Usa essa jossa Pelo amor de Deus Porque eu quase morri Tá Usem Esse cacilda aqui Tá Usem Por favor Usem Porque Eu simplesmente tava galopando ela Aquecendo ela Só um galopinho aqui na pista E do nada Deu um tropico E quase me matou Então usem Essa Essa coisa aqui Tá Usem Por mais que vocês achem Ai meio cafona Ai isso ai não sei o que Usa Usa Tá Porque se eu não tivesse usado Eu não estaria mais aqui Então meus amigos Pessoal que chega e fala Ai capacete coisa de abeia A abeia é meu nariz Tá É Só fico alerta aí Porque Eu fico tão de cara com esse povo Que fala que Ai usar capacete Colete De preferência Se for possível Comprar e usar Usem também Por isso a gente fala Que é besteira E não sei o que Das quantas Se fosse besteira A gente não era regra Usar né gente Pelo amor de Deus Eu sei que tem os esportes Com os três tambores Que os mais adultos Tipo As crianças usam um capacete Mas os mais adultos Não é obrigatório Pode usar Pode usar o chapéu Eu na minha opinião Como o esporte Três tambores É um esporte bem bruto Vamos falar assim Porque é bruto mesmo É velocidade E giro E a cada vídeo Que eu vejo De arremesso Arremessando Sem querer Deu um giro errado E arremessou A pessoa na cerca E tal Eu acho que é um esporte Que devia ser obrigatório Também usar capacete Por mais que o pessoal Fala que é de abeio Que não sei o que Eu acho que deveria ser Obrigatório Mas fazer o que O pessoal usa chapéu Lá nesse esporte E tal Tudo bem Respeito Mas Eu usaria Capacete Porque Né Porque Quase Quase Fui de arrasto Né gente do céu Foi 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 Esse negócio E uma égua mansa E o pessoal Eu fico olhando O pessoal fala Ai mas aqui daí Só precisa montar Cavalo Com capacete Se tiver Domando A doma bruta Montando aqueles cavalos Chuco Né Em rodeio E tal E coisa e tal Mas eu acho que não é isso não Gente Eu acho que Todo mundo deveria usar Apesar que Quase ninguém usa Aqui na minha região Pelo menos Que o pessoal vai pra cavalgada Vai de chapéu Né Sim gente Cavalgada Tipo geralmente Vão de chapéu E tal E mesmo Cavalgada Assim Eu sei que é cultura Também usar Chapéu e tal Mas acho que A cavalgada Também deveria Usar Peguei alguma coisa aqui Ai meu Deus Esse bicho de novo Ai meu Olha meu Mostro pra lá Mas ele tá aqui agora Eu tô aprendendo Essa canhota gente Eu sou obrigada A isso por causa De um tombo Mas o que acontece Eu acho que era importante Usar capacete Igual eu usava Imagina se isso Acontecesse comigo E estivesse sem capacete E quando eu andava Com a Kiara Tipo nas ruas Lá de Boca e Vua do Sul Eu saia cavalgada Com ela da rua E só eu E a Ego No meio do ato Lá Porque não tinha Casa aberta Nem nada E se eu tivesse Capacete Batesse a cuca Lá Imagina Quem que ia me achar Lá Com traumatismo crâniano Basicamente né Então É um pouquinho De senso né Gente Às vezes eu até dou risada Nos comentários Que sempre Bem mais no tiktok Do que no youtube Que aparece pra mim O pessoal me criticando Zoando eu Por usar capacete Sabe Literalmente Tem uns até que me humilha Falando que eu sou abeia Por usar capacete E tal Mas gente Eu só tava aquecendo a Ego E mesmo só aquecendo a Ego Eu coloquei o capacete Eu não tava saltando com a Ego Eu não tava fazendo Três tambores com a Ego Eu não tava fazendo Nada demais com a Ego Só Gando pandinho Bem de boas E num galopinho Que ela simplesmente pegou E tropeçou sem querer Então É importante É um vídeo de alerta É um vídeo de alerta Isso Porque Se eu tivesse em capacete Eu ia ter ido de arrasta O que adianta ter uma placa De 100 mil inscritos Chegar aqui Nesse 100k E depois ir de arrasta Por causa de um tombinho Tosco De um trupico Né gente É basicamente Creditado Pra morrer Basta estar vivo Né E o que eu fiz Eu basicamente Preservei a vida Né gente Usando o capacete Então Cautela né gente O pessoal fala Que é besteira Não sei o que Mas cautela Cautela sempre é bom Né Né O Cavalic Mostrou nadar aqui Do nada Mas tá bom E o que mais Que eu queria conversar Com vocês Acho que O grande O grande E da coisa Era esse Né Falar com vocês Sobre essa questão Aí Do Do capacete Também tem Tem coletes É coletes Também De pismo Hoje Mas eu sei Que tem coletes Que é difícil Comprar né Porque tem uns Coletes mais modernos Hoje em dia Que é 3 conto 4 conto Meu Deus do céu Mas pelo menos Um capacete Acho que deveria Ser usado Por todo mundo Não importa Se é iniciante Se não sei o que Das contas Se não sei o que Ah porque Cavalgada É só uma Cavalgadinha Que coloca no cavalo Tá mas Eu só tava treinando Na égua E quase morrendo Né Vamos dar um toque Na vida de vocês Né Enfim Vocês usam um capacete Comentem aí no vídeo Vocês usam um capacete Ou vocês só montam Na louca Eu espero que Vocês que montam Só na louca Sem capacete E só chapéu De alguma forma Eu tenha conscientizado Vocês porque Tá doendo muito Tô tomando uns remédios Aqui bem louco E a médica Falou assim pra mim Olha A gente pode te dar Uma injeção Pra aliviar a dor Só que Tem um problema Eu não aceitei a injeção Mas Joyce Por que você não aceitou A injeção Que iria te aliviar Essa dor Que você tá sentindo No braço Que você quase perdeu O braço Porque o braço Na hora que eu caio Eu desloquei E volto no lugar Então os nervos Estão todos estendidos Ali tá muito ruim Quando eu mexo Ele começa a estralar E dói muito E por que eu não aceitei A injeção de dor Pra alívio Basicamente Por que eu tô fazendo Eu tô fazendo essas missões A gente pegar Esse negócio Que tá mais fácil Pra mim Porque Porque Eu quero Não Porque Porque fazer as corridas Sem eu conseguir virar a câmera É ruim pra mim Eu não Não tenho muita prática Mas eu posso tentar No próximo vídeo Aliás O que mais Eu quero ver Como eu vou editar Esse vídeo Porque Já gravar Tá horrível Tá ruim de gravar Com uma mão só Sorte que O Star Não pode dirigir Só com uma mão O cavalo Agora Editar o vídeo Editar a capa de vídeo Também não sei Como eu vou fazer Ai meu Deus Eu vou ter que aprender A ser canhota Dessas horas Meu Deus do céu É que eu sou destra Mas o meu Bracinho direito Né Isso Enrosca o cavalo Isso mesmo Meu bracinho direito Não vai funcionar Eu acho que vai levar Umas duas semanas Pra ele se recuperar E possivelmente Eu tenho que fazer Fisioterapia Gente Porque Né Talvez ainda Precise Arrumar umas sequelas Né Cara Que eu Possivelmente Vou ficar Eu não quero fazer Fisioterapia Porque dói Mas dói O que eu tenho que fazer Gente Usem capacete Sério Usem Usem Gente Usem Porque eu fiquei pensando Cara Eu fiquei Uns dois dias pensando Se eu não estivesse De capacete Cara Ou eu ia ter Um grande problema De paralisia Né Ou eu não ia Estar mais aqui Né Ou alguém ia ter Que gastar dinheiro Com caixão Pra mim Né Porque Você mesmo morto Ainda gasta Infelizmente Mas enfim O vídeo Era mais Tipo Aconteceu comigo Por isso Que não teve vídeo Esses últimos dias Até porque O braço Estava doendo demais Ainda está doendo demais Mas Está mexendo um pouquinho Mais Né Então Acho que dá pra tentar Gravar e editar Vou tentar editar agora E esse vídeo E esse vídeo É mais pra um alerta Pra vocês Se tocarem E tomarem cuidado A gente sabe Que cavalos São bons Incríveis Maravilhosos Mas Quando a gente Está nesse meio Coisas ruins Também podem acontecer Então Preservem a vida Né Gente Tomem cuidado Usem capacete Não vão atrás Do cavalo Sem avisar Que estão indo Atrás dele Né Gente Coisas simples Da doma Do manejo Com cavalos Né Pelo amor de deus Vamos Né E graças a deus Estou viva Né Não queria ter Batido as botas Mesmo Quero viver mais uns Ah vai Uns 60 anos Tá bom pra mim Mais uns 60 anos Tá Beleza Só isso Tá bom Mas Opa Minha gatinha desceu aqui Mas enfim gente É Basicamente é isso Quase morri Mas tô aqui Ei Galera É isso Deixa lá que vocês gostaram Comentem aqui O que vocês acham Sobre essa questão De usar capacete ou não Eu quero saber a opinião De todos os meus inscritos Porque eu quero saber O que vocês acham E o que é isso Né Mas enfim galera Um beijo pra vocês E tchau Com essa mão Porque a outra Eu não consigo Tchau 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 Tchau